Pepe, olha, eu admito, a culpa é minha. Desculpa. Tô completamente doido. Já tô assim há algum tempo e eu não disse nada. Tudo mudou depois de Nova York. Não é mesmo? Puxa, eu não tinha percebido nada. A gente passa por muita coisa. Depois tudo passa, mas sem explicação. Deuses, alienígenas, outras dimensões, eu sou só um homem enlatado. Eu só não fiquei louco porque você veio morar aqui comigo. O que foi ótimo. Eu te amo, eu tenho sorte. Mas, amor, eu não consigo dormir. Você vai pra cama, eu venho pra cá, faço o que sei fazer. Eu projeto. É isso. Mas a ameaça é iminente. Eu tenho que proteger a única coisa sem a qual eu não consigo viver. Você. Minhas armaduras são... Máquinas. Fazem parte de mim. Máquinas. 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 Música 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 Você não dá esperança pras pessoas Você tira delas Música Música E eu vou tirar a sua Não Música Vamos lá! Chegue! Estou aqui. Eu vou ter que adiar aquela dança. 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 Eu vou ter que adiar aquela dança.